O que é a vida? Agora, agora há pouco aconteceu um acidente sem vítima grave aqui bem em frente a delegacia do plantão policial, estou aqui ao lado, um carro colidiu contra uma motocicleta o condutor da moto, devidamente com capacete, saiu ileso, sem nenhum tipo de ferimento grave mas ocorre que um tipo de acidente, a vítima sempre quer fazer o coletim de ocorrência então as partes estão neste momento aqui no plantão policial para registrar um coletim de ocorrência já que a vítima foi ao solo, mas não teve nada de grave, só saiu mancando de ver experimentos lá e aqui em Rio Claro, uma das cidades mais violentas da região, é isso mesmo não adianta maquiar informação, Rio Claro, Hortolândia, Americana, são as cidades mais violentas da região para você ter uma ideia, Rio Claro é mais violenta do que São Carlos, do que Araraquara e ultimamente está mais violenta do que Piracicaba e Lemeira, isso é sério e simbora e o tráfico de drogas continua aqui em Rio Claro no caso de ato infracional, Avenida 70, bairro Jardim Alcária ao lado da Vila Olinda, ontem 18 horas e 10 minutos o menor que foi apreendido pela Polícia Militar ele tem 16 anos de idade reside do outro lado da cidade e foi surpreendido pela Polícia Militar no tráfico de drogas com ele, a Polícia Militar apreendeu 240 microtubos ou seja, pentórfes de cocaína localização da droga o menor apresentado aqui no plantão policial permanente da Polícia cedeu ao delegado plantonista hoje, agora de manhãzinha delegado doutor Carlos Alberto Esquilfilho, que deixou o plantão agora a pouco roubo contra a transeunte aconteceu ontem, 5h30 da tarde no bairro Cidade Nova aí próximo do centro na Avenida da Saúde próximo da Igreja Católica foi ontem, 5h30 da tarde como eu já disse 17 horas e 30 minutos e a vítima é conhecida um homem de 65 anos de idade ele teve o seu celular arrancado pelo ladrão que fugiu logo em seguida mais informações ventando aqui nesse momento aqui na região da Avenida da Saúde vem mais chuva por aí flagrante tráfico de drogas flagrantão, hein porte legal de erva de fogo rua 11, Jardim Novo 1 aqui em Rio Claro Parque Sul, região sul da cidade ontem, às 5h da tarde o indiciado rapaz de 20 anos a investigada namorada dele vendedora, 19 anos a Polícia Militar tinha algumas informações e conseguiu apreender do local dois fatos 28 sacos de microtubos vazios para embalagem de cocaína também uma arma de fogo revolver Taurus calibre 38 35 porções de maconha a erva verde a erva maldita 2.599 microtubos de cocaína mais 25 apetorques de cocaína a namorada do acusado disse que não sabia que o seu namorado estava com essa quantidade de entorpecentes e o indiciado disse que recebeu uma caixa de um rapaz tem um apelido dele aqui e ele não sabia que dentro da caixa tinha essa quantidade enorme de entorpecentes mas a casa caiu o Polícia Militar com apoio da equipe Rocan onde ostensiva com acompanhamento com motocicletas da Polícia Militar trabalhou no flagrante deleito mais tráfico de drogas mais flagrante mais casa caindo ontem 8h10 da noite rua 7 parque São Jorge região do Grande Cervezão região norte aqui do Rio Claro o indiciado tem 18 anos desempregado e ele mora também em um bairro até um pouco distante do parque São Jorge mas ele estava no tráfico de drogas no local dos fatos e a Polícia Militar a pré deu 150 reais em dinheiro e 174 microtubos de cocaína menor também no tráfico de drogas como eu disse agora há pouco e nesse caso foi o maior de idade que entrou no flagrante delito rua 7 parque São Jorge deu flagrante deu cadeia e agora há pouco aconteceu uma ocorrência que está sendo registrada neste momento a calculação policial o Polícia Militar conseguiu deter dois acusados de furto em uma loja na verdade que pertence a uma rede de lojas telefone e a celular e também internet aí no centro na rua 3 aí na região central de Rio Claro a loja o estabelecimento comercial que fica na rua 3 entre as avenidas 6 e 8 foi agora final da madrugada comecinho de manhã dois detidos estão sendo apresentados pela Polícia Militar neste momento aqui do plantão um deles é chileno é gringo e se for determinado flagrante o chileno não vai poder acompanhar o jogo de hoje à noite da Libertadores da América do colo-colo do Chile com Jorge Wisterman da Bolívia parece que vai dar flagrante hein estamos acompanhando esse fato agora há pouco isso aconteceu aí na região central de Rio Claro Jornal está em tudo porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC ser Jornal está em tudo